Música Então primeiramente esse vídeo era pra ter saído ontem, só que como minha internet resolveu dar pau assim né, parar do nada Infelizmente esse vídeo vai estar saindo hoje, mas pelo menos tá tendo vídeo né, então isso que importa Na verdade ele não tá saindo hoje, ele já meio que saiu, porque se você tá aqui assistindo significa que ele já saiu Porque se ele estivesse saindo, você estaria assistindo exatamente na hora que eu acabei de postar ele Então se você tá assistindo agora e eu acabei de postar ele agora, então ele tá saindo nesse exato momento Mas caso você esteja assistindo esse vídeo ontem, então quer dizer que esse vídeo já foi postado há dois dias atrás E você não recebeu notificação e não chegou no canal a tempo e você é um atrasadão Então deixa like aí nesse vídeo aí cara, porque se você não deixar like o YouTube não vai te notificar novamente beleza O vídeo de hoje eu acho que vai ser um vídeo bem fofinho, porque um inscrito me deu um jogo bem fofinho Chamado Mantaro, eu não sei se é assim que se fala, é um jogo que parece ser bonitinho, tem um cachorrinho muito fofinho na foto E é, parece ser bem legal pra gravar e é isso aí, é assim que eu gosto, joguinhos que dê pra gravar, yeah E como vocês podem ver aqui cara, já tem alguns inscritos aqui que tão me dando um jogo véi, olha que legal cara Infelizmente eu não vou gravar todos os jogos que tão me dando, por quê cara, porque tem jogo aqui que eu não acho que seria legal gravar, entendeu Tipo, se eu gravasse eu não saberia o que fazer no jogo, tá entendendo, que são jogos que, sei lá, eu não sei, eu não consigo gravar Então cara, eu não ligo pro preço do jogo que você, sei lá, por acaso você me deu, nem nada do tipo Eu vou trazer aqui no canal só os joguinhos que eu acho interessante pra poder gravar, entendeu Então cara, as vezes um joguinho de um real cara, pode ser um joguinho muito legal, entendeu Então, é basicamente isso que eu queria falar Então bora aqui gravar esse joguinho bonitinho, espero que vocês gostem, mano, deixa o like de vocês aí, não esquece de deixar o like, por favor, sério E a pergunta que eu deixo pra vocês hoje cara, é o que aconteceria se um guindache resolvesse virar um Transformers E é mais ou menos isso aí que vocês tão vendo, tá ligado, é muito legal Eu adorei cara, a referência a mim, tá ligado, porque você sabe que eu tenho um grande, opa Então é nóis, tamo junto, espero que vocês gostem do vídeo e vamo lá Começou bem fofinho o joguinho, olha o cachorrinho, mano, olha o cachorrinho, viado É, como vocês podem ver, é um jogo run, né, que é esse joguinho que você tipo, só corre, tá ligado E olha só mano, eu tô de thug, porra, eu sou um lixo, velho, logo no início eu morro, velho Como vocês podem ver, mano, meu cachorrinho, ele tá de thug life, cara, ele tem até um cigarro na boca Quer ver, cara, olha isso, velho, olha, olha aí, ahhh Caralho, velho, que foda Tá, beleza Tá, pelo negócio que essas bananas me dão um impulso, cara, pra mim pra cima, porém Puta que pariu, velho, que galinha é essa, mano Beleza, bora de novo Tá, como eu tava dizendo, essas bananas me dão um impulso pra mim poder ir mais alto E a minha... Caralho Tá, eu vou comprar uma roupinha nova, eu já juntei o dinheirinho aqui, nossa Nossa, eu vou de bananinha agora, viado Agora como eu comprei a roupa da banana, velho, eu acho que eu vou chegar mais longe Porque eu não sei se vocês estão ligados, cara, mas esses joguinhos, quando você compra uma roupinha nova Você fica 100% mais incentivado a jogar, tá ligado? Então Olha que legal, mano, a vida desse jogo são calcinhas, cara E quando você passa por uma menininha e você dá um pulo, você arranca a calcinha dela Olha isso, cara, isso que é jogo, mano Na moral, velho, na minha época eu não tinha isso não, cara Olha Agora acho que eu vou longe mesmo, velho Só por causa dessa roupinha de bananinha aqui, tá ligado? Cara, ficou muito fofinho esse cachorrinho, velho Ixi, velho, minhas calcinhas estão acabando, o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora? Ai, carai Ai, carai Puts, velho, eu tô sem calcinha, eu tenho que roubar mais calcinha aqui agora Ai, ai, ai Nossa, mais uma, eu acho que eu morro Fudeu, viado Fudeu, não, não O que que eu faço? Ah, consegui pegar uma calcinha Peguei uma calcita, peguei outra Nossa, eu já consegui encher minha vida Não, galinha, filha da... Tá, bora tentar mais uma vezinha aqui Agora eu acho que eu vou mais longe ainda, cara Eu vou torcendo Na moral, eu nunca mais pego uma porcaria daquelas galinhas, velho Bicho do capeta, velho Não, na moral, velho Esse joguinho aqui é bem bonitinho, velho Eu gostei dele Se tivesse pra celular, eu baixava Tá, como o foco não é pegar dinheiro Eu vou tentar só Nossa, quase que eu me fudo ali Como o foco desse jogo não é pegar dinheiro E sim chegar o mais longe possível Eu vou deixar de lado um pouco, né Pegar dinheiro e vou tentar manter, tipo O lugar mais fácil pra mim E não Caralho, cadê as galinhas, velho Tá, elas vão, mas elas vão voltar Que eu tô ligado Ai, caralho, consegui passar dessa merda Espero que esse gatinho não faça nada Tem uns pássaros agora Não, não Merda, velho Mano, eu vou tentar mais uma vez só, cara Só mais uma vez, velho Ai, caralho Que merda é o que acontece Pegar isso Tá, tá tudo certo até agora Ai, ai, ai Quase que eu caí no buraco, velho Vocês viram isso? Não, vocês não viram, velho Tá, fudeu Tá vendo os passarinhos? Ah, como essa foi rápida Eu vou tentar mais uma Tá, agora é a última vez, velho Vamos que vamos Putz, já peguei a galinha, velho Que merda Não Ah, não, velho Você vê, eu parei Eu parei de jogar esse jogo Tchau, velho Acabou o vídeo É só isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like de vocês Tá ligado E é isso aí Deixa o like de vocês Eu amo vocês Entra lá no meu discordzinho Maneirinho Legalzinho Que eu amo todo mundozinho Que entra no meu discordzinho A nós tamo junto E falhau Tchau 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 Tchau